O Mr. Bean da matemática ama, ama, ama se divertir com os números e hoje eu vou mostrar algo muito interessante para vocês. Qualquer número dividido por 99, veja, 325 dividido por 99, este resultado vai dar 3, vírgula. Quanto que é 3 mais 25? 28, 28, 28, 28, 28, repetido indefinidamente. Vamos outro qualquer, fala aí, fala aí, você vai, qualquer um, 778, 778 dividido por 99. Da mesma forma, 7 vírgula, 7 mais 78, 85, 85, 85, 85, indefinidamente. Qualquer outro número, vamos lá, vamos lá, maior, vai, vai, vamos. Então, 963 dividido por 99, 9 vírgula, 9 mais 63, 72, 72, 72, 72, amém.